Eu penso que estas iniciativas são de extrema importância porque, de facto, pela experiência que nós temos em contexto hospitalar, há muitas situações de maus-tratos que são detectadas na escola, que é o sítio onde as crianças passam a maior parte do seu dia, com pessoas em quem têm muita confiança e, portanto, são, de facto, o interlocutor mais importante para poder detectar. E é isso que tentamos transmitir aqui um pouco quais são os sinais de alerta, a que é que os professores e os educadores podem estar atentos e quando e para onde é que devem referenciar as situações de maus-tratos que acontecem frequentemente também em casa, mas cuja manifestação acaba por acontecer na escola. O PDJ é uma associação sem fins lucrativos, que é a Associação para a Promoção e Desenvolvimento Juvenil, e nós organizamos já há cerca de três anos relativos um ciclo de seminários ligados à saúde mental e à educação, que é uma área que nós trabalhamos imenso, temos um departamento de Psicologia e Formação, e os seminários são sempre no sentido de abordar temas que sejam importantes quer para os professores, quer para os técnicos da área da saúde mental, que são os psicólogos, não é? E os psiquiatras também. Este seminário é muito importante, são duas profissionais da área da pediatria, uma psicóloga clínica e uma pediatra, não é? Que vêm falar dos sinais de maus-tratos, que muitas vezes os professores não sabem muito bem quais são os sinais que as crianças apresentam quando são vítimas de maus-tratos, e consideramos importante falar sobre isso, não é? Muitas crianças que nós vejamos no hospital, por muitas situações que possam não ser exatamente como contam, basta que haja uma situação grave que passe ao lado, é uma vida de uma criança que fica marcada para sempre, não é? E, portanto, acaba por se perder um momento importante em que a criança pode revelar, pode sentir-se confiança e quebrar aquele ciclo de violência, aquele ciclo de abuso sexual, aquele ciclo de bullying, qualquer que seja o tipo de maltrato que a criança está a ser sujeita a. Mas, então, a criança está a ser sujeita a ser sujeita a ser sujeita a ser sujeita a ser sujeita,